O assalto aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 25, por volta das 13h30min, na rua São Rafael, bairro Jerusalém, em Trezedela do Vale. Segundo informações, dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Pop de cor preta e de posse de armas de fogo, renderam funcionárias e clientes. Das vítimas, os ladrões levaram seis aparelhos celulares, seis vidros de perfumes importados e a quantia em dinheiro aproximada de R$ 600. Na fuga, os dois criminosos que entraram na loja tiveram a ajuda de um terceiro indivíduo que pilotava a motocicleta. A ação dos indivíduos foi toda filmada por câmeras de monitoramento da loja. As imagens já estão com a polícia civil e militar que trabalham para identificar e prender os criminosos. A ação dos indivíduos foi toda filmada por câmeras de monitoramento da loja.